Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fondue. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceva gelada e amigos, na Praia do U. O efetivo do Pelotão Ambiental de Camacuã em ação conjunta com o guarda-parques do Departamento de Biodiversidade, efetuou a prisão de quatro indivíduos no Parque Estadual de Camacuã. Conforme informações, durante um patrulhamento na área da unidade foi encontrado um acampamento com cerca de 4.500 metros de redes, uma motosserra, além de outros objetos proibidos para pesca. Com um dos indivíduos foi encontrada uma carabina de pressão perfurada para calibre .22, além de 19 munições. Os quatro presos em flagrantes residentes de São Leopoldo foram presos e responderão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, dano em unidade de conservação, pesca em local proibido, porte ilegal de motosserra sem licença de porte e uso e por adentrar em uma unidade de conservação portando instrumentos para caça e exploração vegetal. Para a realização de denúncias de crimes ambientais ou caso ilegal, entre em contato com o Pelotão Ambiental através do fone 3671-4288. Música Música